Estou aqui tremendo, medão, descendo aqui ó Rapelzinha de 100 metros, e essas doidas aqui em baixo também, estão dando uma pausa logo no início Estamos aqui cuidando do Claudio, porque está morrendo de medo, nós somos companheiros e a gente está aqui ó E não vou mentir que a perna está tremendo, é verdade, e você Gi? Não, agora tudo é boa aqui, é só o Claudio está tremendo mesmo Já vamos descer de novo É né? Com certeza Vamos de novo Show de bola Uhul, é nóis, eu não sei se estou fazendo direito, mas estou com a mão solta Uhul, estamos quase terminando, mais uns 10 metros, estamos no chão Show de bola grupo Calma aí Mais uma nova Por caderno Olha só Estou aqui, três, aguardando o resgate e as minhas amigas somam comigo para embaixo Estou aqui fazendo rapelzinha, minha corda travou, faltando uns 40 metros para chegar com o som Estou fazendo o pessoal do apoio, perna tremendo, medinho, mas o jeito é aguardar Só esperar É nóis A aventura é isso mesmo Tchau, tchau 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 E aí, tá empolgada, Raquel? Boa direção pra vocês. Relaxa, o papel é bom. Tá empolgada? Tá empolgada? Boa direção pra vocês. 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 Boa direção. Boa direção pra vocês. Boa direção. Boa direção. Boa direção. Boa direção. Tadinha, que dó. Você não está deixando ele preso lá. Tá, obrigada. Agora você está preso. Olha, Maria, fica assim, olha. Concentra, olha. Pronto. Eu liberei a corda para você. Vou de novo. Solta aqui. Liberou mais um tanto. Você está preso aí? Você está preso aí? Julei, tira a foto. Itisame. 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 Yeah. Oh. Oh. Yeah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim.